E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Hoje sábado é dia de completando o álbum do Rei Leão Aquela série para completar esse álbum aqui super legal Estamos na reta final Exatamente nesse vídeo a gente está faltando 46 figurinhas e 4 cards Então hoje como eu faço em todos os vídeos, vou mostrar como está o álbum de figurinha Como está a coleção de cards e depois vamos abrir mais pacotes para tentar chegar mais próximo de completar Ou às vezes até ter sorte e completar os cards Então beleza, mas antes como está de tradição aqui no canal Vamos para os salves do dia Hoje é bastante gente, bastante gente pediu salves no último vídeo E estão aqui Então vamos começar aqui Salve para o Emanuel Salve para o Jobson Luiz Salve para o Felipe Gegê Salve para o João Victor Salve para a Júlia Rodrigues Salve para a Gabriel FF Salve para o Lucas do canal Lobo Play 12 Salve para o Lucas Emanuel Farias dos Santos Salve para o Gabriel GD341 Salve para Mateus Marcondes Salve para Tomás Guimarães Salve para o canal Indisposto Underline YT Vamos lá que tem mais um pouquinho aqui atrás Salve para o Eduardo Sarmento Salve para o Eduardo Sarmento Salve para Sakimo Dakimoto Samanoka Eita nome difícil Mas está aqui Eu agradeço a todos por estarem curtindo o canal E estão todos salvos Beleza? Deixa meu papelzinho aqui de lado E vou começar com os cards Como eu disse Faltando 4 cards só para completar a coleção Então já tem 46 46 cards De uma coleção de 50 Então foca câmera Vamos lá Eu tenho o número 1 O número 2 Número 3 Falta o número 4 A gente tem o 5 O 6 Falta o 7 Esse aqui é o 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 Foca câmera 17 18 19 20 21 A gente não tem a 22 Então vamos para o 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 36 Aí a gente não tem o Simba Que é o 37 38 39 40 E o card final 50 Beleza Deixar os cards aqui de lado E vamos folhear aqui o álbum Para mostrar como está Lembrando que falta 46 figurinhas para completar o álbum Foca Aqui faltando o 1 e o 6 Aqui a 10 e a 13 Aqui faltando a 25 e a 30 Aqui faltando a 31 e a 38 Aqui faltando a sequência aqui na 50, 53 e 55 Aqui 61, 64 e 67 Aqui 74 e a 75 E nessa página 77 Aqui faltando a 88 e 90 Aqui 93 e a bendita cara do Scar 96 Então esse aqui é o pôster Falta aqui nessa página 98 Aqui a 107 e a 110 Aqui 116, 117 e a 118 E desse lado a 125 e 127 Aqui a 133 e a 135 E pensar que essa daqui foi a página que durou mais para vir figurinha e se duvidar a gente completa primeiro do que as outras né Mas está aqui Aqui falta a 143, 147, 148, 149 e a 151 Aqui finalmente veio outra figurinha aqui né No último vídeo Então aqui está faltando a 152, a 157 e 158 Aqui falta a 165, 167, 168 E aqui as duas né A 173 e a 174 Aqui faltando uma figurinha só Que é a 176 Aqui a 182 e 185 E na página final A 191 e a 192 Então beleza Vamos deixar aqui o álbum de lado E vamos abrir aqui os pacotinhos Hoje vamos abrir mais 5 pacotes Então vamos lá, vamos começar Card número 48 a gente já tem Aqui o Timão Pumba e o Simba Foca A gente já tem As figurinhas, vamos lá Aqui o Nascer do Sol A figurinha número 7 A gente já tem O Timão a gente também já tem Essa hiena aqui A gente não tem E tiramos os azul Que é o 64 Que a gente também não tem Veio duas figurinhas para o álbum Começamos bem hein Começamos bem Vamos agora aqui para o segundo pacote Vamos lá O card número 33 a gente já tem Que aqui é o Scar caindo após a luta contra o Simba Vamos para as figurinhas Temos aqui o Scar na música dele né Que é o número 95 Se eu não me engano 95 a gente já tem Aqui o Simba com o Mufasa Já tem Esse aqui com o Timão Com o Pumba né Com o Simba Eu acho que a gente não tem E essa daqui que é o Simba com o Rafiki A gente acha que a gente também não tem E lembrando que todas as figurinhas aqui Serão coladas E os cards que vierem Serão colocadas na coleção né De cards E serão mostrados no próximo vídeo Sendo que o vídeo da coleção Completando o alvo do Rei Leão É todo sábado e terça Ou terça e sábado né Então beleza Está aqui o terceiro pacote E também estou fazendo uma série Completando o alvo do Fortnite Essa série está saindo toda segunda e quinta Então fique de olho aqui no canal Se você gosta de figurinhas Porque tem bastante vídeo legal aqui E séries né O card número 3 a gente também já tem Vou deixar aqui Então vamos lá Tiramos de novo aqui O nascer do sol Esse aqui eu não sei se a gente já tem A 30 Deixa eu confirmar aqui Vamos lá aqui rapidinho Para ter certeza Não temos o 30 Então deixa aqui Essa daqui Do Simba atacando os azuis A gente não tem E esse aqui do Simba Atacando o grilo A gente já tem Aparentemente Aparentemente Vem bastante figurinha para o alvo Isso é bom Próximo pacote O penúltimo Vamos lá Card número 8 A gente já tem A gente precisava do 7 né 7 e 5 Então deixa aqui Vamos para as figurinhas Se não me engano Se não me engano Esse daqui O Simba da Nala A gente não tem Esse daqui do Simba da Nala E o Zazu No cimitar de elefantes A gente já tem Esse daqui Do Simba BB A gente já tem E esse aqui do Pumba Enfrentando as hienas A gente não tem Próximo pacote Vamos lá Último pacote do vídeo Vamos lá Card número 38 A gente já tem Felizmente Deixa aqui Vamos lá aqui Essa hiena A gente já tem Essa daqui Que é o Simba cantando No clipe lá Eu quero ser rei A gente já tem Aqui O Scar Com as hienas Essa daqui A gente não tem E essa brilhante Do rinoceronte A gente não tem Ó Veio uma brilhante Muito bom Então agora Deixa eu mostrar aqui O que veio para o álbum Infelizmente Aqui nos cards Todas vieram Repetidas Infelizmente Aqui os cinco pacotes Que eu abri Veio cinco cards Repetidos E nas figurinhas Vamos lá Mostrar aqui Rapidinho para vocês Veio bastante figurinha Para o álbum Bastante figurinha mesmo Legal Vai encher um pouco Mais o álbum Então é isso pessoal Esse aqui foi mais um vídeo Da nossa série Completando o álbum Do Rei Leão Agora chegando bem mais perto De terminar Ele tirou bastante figurinha hoje Lembrando que essa série Que sai toda terça Esse sábado Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima Tchau 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 Tchau